e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática e hoje eu quero estar compartilhando aqui com vocês pessoal essa moeda de cinco centavos do ano de 2012 né já quero adiantar que essa moeda ela pode sim agregar valor né a pergunta que mais surge na nos contatos é quanto vale a moeda né as pessoas manda as fotos e já manda já pede já perguntando o valor da moeda que ele tem pessoal só para adiantar essa moeda aqui com o defeito que eu vou mostrar pra vocês o valor dela é de 60 reais aqui no novo catálogo né atualizado o novo catálogo de 2023 é eu quero mostrar pra vocês a atualização que eu escrevi o valor dessa moeda e com o defeito que eu vou estar mostrando para vocês ela normal pessoal essa moeda normal o valor dela é muito baixo né o valor dela é muito baixo devido a sua grande cunhagem né ela teve mais de 400 milhões de cunhagem reais então o valor dela é para moeda normal é apenas de 50 centavos então ninguém vai querer comprar uma moeda dessa porque encontra fácil nos trocos então se você tem uma moeda dessa normal para vender nem adianta que ninguém vai comprar beleza que é uma moeda fácil de se encontrar por ela que ela tem a grande quantia de moeda fabricada agora quando se trata de moeda com defeito como o defeito que tá nesta moeda aqui e aí já muda beleza pessoal já muda totalmente questão de valores e é isso eu quero que é o que eu quero tá mostrando aqui para vocês beleza então vamos lá para os mais detalhes aqui sobre essa moeda aqui pessoal seguinte posiciona sua moeda né aparentemente para olhar aqui é a moeda normal mas eu vou fazer um giro aqui vocês vão ver que essa moeda não é uma moeda normal veja bem então a horizontal quase que investida né tá uma reversa horizontal para a esquerda quanto custa a moeda dessa com reversa horizontal para a esquerda horizontal pessoal eu posso colocar essa minha moeda do jeito que ela tá aqui posiciona sua moeda em pézinha acontece aqui e faz o giro né ó o jeito que ela tá horizontal horizontal quais que investida beleza pessoal então essa aqui é uma moeda horizontal e o valor dela tá no valor de teve um momentozinho né aí de catálogo nesse novo catálogo e terceira edição né e eu quero tá mostrando aqui para vocês aqui agora quanto custa né pessoal então vamos lá moedas ou revérsso rotacionado avanverso né horizontal 90 graus vamos caçar aqui o ano 2012 que a moeda em questão né pessoal a moeda em questão é 2012 2012 tá aqui tanto ela tá no horizontal para direita ou para esquerda pessoal vocês vão ver que o valor é o mesmo né 5 centavo 2012 direita 2012 à esquerda esse valor que vocês estão vendo beleza e esses são os valores para esta moeda com reverso horizontal para esquerda beleza pessoal o valor dela soberba BFC já agrega um valor a mais né de vinte reais beleza pessoal então é isso aí esse aqui é mais um vídeo para mostrar hoje espero que vocês tenham entendido pessoal vou só mostrar aqui rapidinho aqui uma moeda normal deixa eu ver aqui se essa aqui é reverso e aí pessoal se quer moeda normal ó faz o giro ó você posiciona ela ela tá sempre em pé ao contrário dessa que eu acabei de mostrar agora eu acabei de mostrar agora essa aqui ó faço o giro sempre que eu fiz a gira ou um verso ou reverso tá em pé ao contrário dessa que eu acabei de mostrar beleza pessoal tipo esse aqui ó botar aqui ó botar aqui o jeito certo e virar é um verso né faz o giro e reverso beleza pessoal então é isso Deus abençoe a todos e muito obrigado por ter assistido esse vídeo né até o final e até o próximo vídeo